Em Teoflotone, a Polícia Civil investiga como mercadorias com datas de validade vencidas foram parar no aterro sanitário da cidade e depois revendidas para terceiros. Eu converso com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite para você também. Boa noite a todos que estão conosco aqui no MG Record. Uma empresa do ramo alimentício sediada em Teoflotone descartou as mercadorias no lixão depois que os produtos venceram. Segundo a Polícia Civil, um cidadão que frequenta o lixão municipal da cidade pegou os itens, mesmo vencidos, e acabou revendendo para uma outra pessoa. Ele faturou R$ 2 mil. A pessoa que adquiriu os produtos começou a vendê-los para diversos estabelecimentos comerciais de Teoflotone. São mais de 2 mil quilos de alimentos, entre eles polvilho, leite condensado, amendoim, massa para bolo e outros. Tudo com a data de validade ultrapassada. Todo o material foi analisado pela Vigilância Sanitária, apreendido e descartado da maneira correta. Saulo, os suspeitos foram presos, levados para a Delegacia de Polícia Civil e terão de prestar esclarecimentos à Justiça. A CIDADE NO BRASIL